Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado, Kelly. Um grande prazer estar comunicados hoje no meio de toda essa situação difícil que estamos passando, mas agradecer, sobretudo, a vocês e também a todas as pessoas que estão assistindo desde suas casas, porque hoje nos toca entrar em casa de cada um de nossos amigos, de nossos parceiros, de nossas queridas pessoas que não só assistem, mas que também complementam nossos esforços para divulgar. Então, com muito respeito, vamos falar e muita alegria, porque essa região de Argentina é muito especial, uma região bastante desconocida para os brasileiros desde há um tempo, mas cada vez mais está sendo valorizada, está sendo divulgada no Brasil inteiro. No início, chegavam em Salta, em Jujuy, aquelas pessoas mais aventureiras que chegavam de moto, chegavam de carro, brasileiros que curtem muito a natureza, a cordilheira de Los Andes, as montanhas, que fazem essas viagens de aventura. Mas agora, cada vez mais, o noroeste argentino foi se transformando em um destino cada vez mais valorizado, cada vez mais interessante, com mais infraestrutura, melhorou muito a conectividade aérea, melhorou muito a infraestrutura hoteleira. Então, fazemos agora com muita segurança, com muita tranquilidade e já com certeza de que todo mundo que vai para lá fica encantado, maravilhado com toda essa região que tem tanta cultura, que tem tanta beleza, tantas paisagens espetaculares e com algumas coisas sobresalientes que se distinguem dentro de um país argentino que tem muito para oferecer ao turismo. Então, estamos aí começando nossa live com essa foto do trem a las nuvens, que é uma experiência única em Argentina, um trem que percorre lugares espetaculares e que depois vamos falar um pouquinho mais no final da live. Então, a região de Argentina que vamos visitar são as províncias do noroeste, são duas províncias, Salta e Jujuy, que limitam com Bolívia no norte e com Chile no oeste. É uma região já muito visitada pelos argentinos desde há muito tempo, mas que foi cada vez mais integrada na oferta do turismo internacional em que foi crescendo, sobretudo por causa de alguns investimentos importantes que estão ligados à atividade turística e também a uma indústria relativamente, não muito nova, mas que ultimamente sim foi crescendo importantemente no noroeste, que é a indústria do vinho. Igual que, parecido com Mendoza, que toda essa oferta das vinícolas está ligada também com uma experiência para os turistas. Então, Salta e Jujuy, muito integradas com toda essa região de Bolívia, norte de Chile e sul do Peru. É uma região que está integrada historicamente e culturalmente. Muitos brasileiros, quando chegam lá, se perguntam, mas não parece que fosse Argentina. Por quê? Porque se encontram com um lugar muito diferente daqueles lugares que eles já conhecem de Argentina em Buenos Aires, cidade importante, cosmopolita, Patagônia, Patagônia Norte com Bariloche, Patagônia Sur com Calafate, Ushuaia, ou incluso Mendoza. Talvez o noroeste argentino seja um pouquinho mais do jeito de Mendoza, um pouco que se pode analisar por aí. Mas ainda o norte, o noroeste, tem algumas outras características bem diferenciadas de Mendoza, que vamos tentar explorar hoje. Toda essa região teve uma evolução muito antiga, que vamos mencionar agora. Primeiro vamos ver um pouquinho o mapa de quais são os lugares que visitamos em nosso roteiro. Nós vamos chegar de avião em Salta, saímos de lá para ir direto para Cachi. Cachi é uma cidade pequena, muito particular, muito singular, quase praticamente detida no tempo, onde se inicia a ruta do vinho, a estrada do vinho. De aí vamos para o sul, vamos visitar Molinos e entrar em Colomé, que é uma vinícola muito especial que fica aqui. Em Molinos vamos dormir também, na segunda noite. E depois continuamos pelo sul até Cafajate, que é o centro mais importante de produção vinícola em Salta. Aí vamos ficar duas noites, na terceira e quarta noite. E depois voltamos em Salta pela quebrada de Las Conchas. São duas quebradas. Agora vamos explicar um pouco o que significa quebrada no norte argentino. Aqui é na quebrada de Las Flechas e aqui quebrada de Las Conchas. Voltamos em Salta, dormimos na quinta noite, de aí saímos para o norte, vamos entrar na província de Jujuy, passamos por Purmamarca, entramos no famoso Cerro de los Sete Cores, visitamos Tilcara, vamos dormir na sexta e séptima noite em Tilcara, vamos para Humahuaca, chegamos em Humahuaca, vamos almoçar, visitamos um lugar incrível que se chama Ornocal, depois visitamos as famosas Salinas Grandes, voltamos para Purmamarca e finalmente dormimos na quinta noite em Salta e no último dia fazemos o famoso Tren a las Nubes, que é esse percurso aqui em vermelho. O Tren a las Nubes incrível, desde Salta a 1.200 metros sobre o nível do mar, vamos chegar a 4.200 metros, aqui no famoso viaduto de La Polcorilla. Esse é o nosso roteiro, em cima do mapa, né? Então, falávamos que Salta tem uma característica em quanto a influência de uma evolução no tempo muito antiga, dividida bem claramente em três diferentes etapas, em três tempos diferentes. No início, as culturas precolombinas, que foram antes da chegada dos espanhóis, que as mais antigas são de 9.500 anos antes de Cristo, até o 1533, depois de Cristo, quando chegam os espanhóis. Vamos mencionar só três períodos, o período Tiwanaku, que é, sem dúvida, o mais importante, que durou 2.700 anos, desde 1.500 antes de Cristo até o século XII, a cultura Wari. Tiwanaku era, o território Tiwanaku era na actual Bolívia, na cidade capital. Tiwanaku estava a uns 15 quilômetros do lago Titicaca. Uma pergunta ou não? Não. Ok. A cultura Wari, que estava mais na veira do Océano Pacífico e mais ao norte do Peru durante 600 anos, desde o século VI ao século XII, e a cultura Chimú, que conviviu com essas duas nesses últimos 200 anos. Depois, todas essas culturas foram integradas no Imperio Inca, que durou menos de 100 anos, mas que teve todo esse desenvolvimento territorial impressionante, que chegou a Salta e até a província atual de Mendoza, na Argentina. Em 1533, chegam os espanhóis, Francisco Pizarro, 40 anos depois da chegada de Cristóbal Colón no Caribe. Aí termina o Imperio Inca dramáticamente, até 1810, ou seja, quase 300 anos, Salta e Jujuy ficou em manos do Imperio Espanhol. Até 1810, que foi declarada a independência argentina e finalmente, no século XX, as migrações europeias que modificaram o perfil social de nossos países, como já sabemos. No sul, por exemplo, em Patagônia, houve uma influência muito forte de europeus que chegaram fugindo das duas grandes guerras e modificaram um pouco a realidade daqueles lugares. Quando nós desfrutamos do chocolate, dos defumados, das trutas, dos veados, do esquí alpino em Bariloche, tudo isso foi trazido pelos europeus, europeus do centro de Europa e norte de Europa, que se adaptaram a esse novo lugar e gostaram de trazer todas as suas coisas, todos os seus costumes e suas culturas. Em cambio, no norte argentino, teve uma influência muito pequena de todas essas migrações do século XX, e tudo o que nós desfrutamos em Salta e Cucu e hoje é o resultado desta linha de tempo, ou seja, uma evolução cultural de muitos costumes, muitas crenças, religião, que são o sincretismo religioso, que é o resultado de todo esse processo de tantos anos. A evolução dessas diferentes culturas foi grandemente devida às crises climáticas e às crises de alimentos. O desenvolvimento e a desaparição dessas culturas foi condicionada pelas grandes sequias que produziam carência de alimentos e isso provocava grandes crises e guerras e enfrentamentos violentos entre as diferentes culturas. parece ser que a grande cultura de Tiwanaku desapareceu por essa causa e ainda hoje é muito claro ver como esses espaços de cultivo são muito difíceis de desenvolver, de instalar em um território tão difícil, com um clima muito seco e onde cada pequena quantidade de água tem que ser aproveitada para criar alimento. Então, todas essas áreas de sembrado, todas essas áreas para conseguir produzir alimento eram disputadas um pouco do mesmo jeito que acontece no antigo Egito, que você vê um território desértico completamente e o Nilo no meio com um setor completamente fértil onde é fácil conseguir alimento. Então, por isso era tão as disputas e as guerras ocasionadas por essas condições. Aqui em Jujuy tem um exemplo de uma área completamente modificada pelos Incas com estruturas de pedra com a função de aproveitar a irrigação, a pouca quantidade de água disponível, eles conseguiam irrigar e conseguiam modificar, fazer como uma espécie de microclima ligado ao aquecimento das rochas, das pedras durante o dia e que depois durante a noite provocava uma espécie de efeito estufa. Com isso, conseguiam produzir uma quantidade de alimento muito maior, sobretudo em quanto a produção de quinoa, que era um alimento fundamental, e também milho. as pessoas que vemos hoje em Salta e Jujuy são descendentes diretos dessas etnias, dessas antigas culturas. Então, também, quando chegamos lá, nos encontramos com pessoas bem diferentes de as que estamos acostumados a ver nas cidades que tiveram uma influência mais marcada da migração europeia. são pessoas que vivem em uma relação muito forte com a natureza, porque suas creências estão muito ligadas aos antigos deuses que tinham essas antigas culturas, a Pachamama, por exemplo, a Maiterra, o deus Inti, o deus Sol, e Viracocha, que era o grande deus da cultura inca. uma importância muito grande tem a igreja católica, porque com a chegada dos espanhóis se produz uma espécie de assimilação, se assimila a religião católica e hoje o norte-argentino tem uma expressão religiosa muito, muito forte, das mais fortes na Argentina, sem dúvida. quando vemos os desenhos das antigas culturas, as cerâmicas, os textiles, os desenhos ligados aos animais, formas onde os rituais eram sempre encabezados por animais e por elementos da natureza, quando vemos esses elementos culturais como estas vasijas que se utilizavam para os enterratorios, para enterrar as pessoas com forma de coruja, com forma de serpente, com forma sempre de animais onde havia uma lógica entre a terra e o céu, na evolução em toda, mientras durava a vida das pessoas, vemos toda essa cultura, todas essas formas, toda essa visão do cosmos, do universo, e são formas e desenhos que hoje podemos ver no artesanato, nas coisas que adornam permanentemente as coisas, artesanatos que podemos comprar, elementos de adorno em cada lugar que visitamos do noroeste argentino. todos esses textiles, todas essas cerâmicas, todas essas pequenas lembranças que podemos ver no noroeste argentino, em Salta e Jujuy, estão em relação direta com essa linha de tempo que marcamos de tantos milhares de anos. os salteños e os jujenios, muitas vezes em forma não premeditada, não do todo consciente, são herderos direitos daquela cultura, daquela estética e daquela lógica de relação com a natureza. As apachetas, que são lugares muito simbólicos, são pequenas montanhas de pedra, que os incas utilizavam para marcar os caminhos e depois se transformaram em lugares de culto, em lugares importantes como um contacto com a terra. Quando hoje vamos em nossa van, com nossos grupos pela estrada e passamos por uma apacheta, provavelmente nossos guias ou nossos motoristas vão descer e vão deixar um pouquinho de água ou uma garrafa de água como um símbolo de respeito e de relação com a Mãe Terra. todos os anos, no 1º de agosto, justamente foi no sábado passado, se festeja o dia da Pachamama, o dia da Mãe Terra. Se fazem cerimônias onde pessoas de qualquer condição, desde as pessoas com melhor situação econômica até as pessoas mais simples, mostram seu respeito pelo ciclo da natureza, quando se considera que no 1º de agosto, a terra começa a acordar depois do inverno e as pessoas agradecem já antecipadamente o que vão receber na época do ano onde podem ter colheita e conseguir alimento. É uma celebração muito profunda, que está muito presente nas comunidades do norte argentino. Com a chegada dos espanhóis, o mapa de Latinoamérica estava dividido em diferentes virreinatos e capitanias, na parte do norte de Latinoamérica, o virreinato do Perú, o virreinato do Rio de la Plata e os domínios de Portugal. Houve um encontro entre Espanha e Portugal em San Adelfonso, onde se firmou um famoso tratado onde eles dividiram as terras de Latinoamérica, de Sudamérica, e todo esse pedaço importante de Latinoamérica, de Sudamérica, se mantém durante esses quase 300 anos, mais ou menos estabilizado dentro dessa lógica de capitanias e virreinatos. Entre virreinatos do Perú, Lima, aqui, Cusco, e Buenos Aires, o Virreinato do Rio de La Plata, existía um caminho que atravesava justamente a quebrada de Humahuaca e passava muito perto de Salta. para fim do século XVIII, um senhor de uma família bastante rica da capitania de Caracas, chamado Simão Bolívar, começou todo um processo para libertar todo o continente, em Nosul, um senhor chamado San Martín, também começou um processo para reclamar a independência desses territorios. E as principais batalhas do lado do Virreinato do Rio de La Plata se producíram justamente em Salta e Jujuy e também em Tucumã que está um pouquinho Nosul. Quer dizer que é uma área com uma história impressionante em relação ao processo histórico de independência de Argentina que foi muito violento não foi como em Brasil a independência de Argentina e de todos esses países que estavam nas mãos dos espanhóis foram guerras muito crueles. Houve dois grandes militares argentinos o general Manuel Belgrano e Martín Miguel de Güemes que é uma figura prominente e impressionante em Salta o general Manuel Belgrano que era capitão dos ejércitos do norte existe uma história interessante entre ele e Pío Tristán que era um de grandes chefes do ejército espanhol os dois foram estudiantes na Universidade de Salamanca em Espanha eram companheiros na Universidade chegaram a ter uma amistade e tiveram que se enfrentar nas guerras da independência argentina é uma história muito interessante todo esse processo de batalhas no norte argentino e Martín Miguel de Güemes era um cara também filho de uma família rica de Salta mas ele desde já desde muito pequeno tinha uma liderança incrível ele gostava muito de cavalos gostava muito da acção militar e se transformou em um líder espetacular da independência argentina existe um monumento do general Güemes em Salta e um monumento da batalha de Salta uma das grandes batalhas da independência no monumento de Güemes todos os anos dia 17 de junho se faz a guardia das estrelas onde muitos salteiros chegam para passar a noite inteira acompanhando a memória do general Güemes quando chegamos em Salta nos vamos a quedar em um hotel lindo confortável e sobretudo muito bem ubicado que se chama Aires de Salta fica perto da praça principal e é importante porque Salta é uma cidade que não é muito grande e onde muita coisa se pode fazer simplesmente caminhando desde o hotel é um hotel de três estrelas mas muito lindo confortável tem um serviço de gastronomia interessante esta é cidade bastante moderna com uma atividade comercial muito importante a mais importante do norte argentino o estilo neoclásico da arquitetura que pode ver em grande parte das cidades os prédios mais importantes a catedral de Salta que é espectacular muito grande e bonita a catedral foi reconstruída por causa de duas vezes foi reconstruída por causa de incêndios e um grande terremoto que aconteceu já há muitos anos em Salta tem uma das principais festas encontros religiosos de argentina que é a senhora do milagro e o senhor do milagro é uma história muito impressionante que tem a ver com os terremotos quando se produz um grande terremoto que destruiu a cidade em um momento a gente foi e fez uma processão com as imagens do senhor e virgem do milagro os terremotos passaram e nunca mais houve um terremoto em Salta já há mais de 150 anos então todos os anos chegam 500 mil pessoas mais ou menos em Salta e se faz esse encontro religioso que é muito impressionante quando saímos de Salta vamos passar pelo vale de lerma que é uma planície inteiramente rodeada por montanhas importantes neste vale a atividade principal é a produção de tabaco e milho o tabaco se produz nas folhas que depois são enviadas não se processam em Salta são enviadas para outros lugares mas é uma atividade econômica muito importante em Salta quando saímos do vale de lerma começamos a subir a cordilera oriental por um caminho que se chama Cuesta do Obispo vamos subir até mais de 3.000 metros 3.400 metros para passar ao outro lado das montanhas onde está o Parque Nacional de Los Cardones e quando estamos indo para a cidade de Cachi esta é uma estrada muito bonita com paisagens espectaculares e onde já começamos a ter um pouquinho sentir um pouquinho toda essa cultura toda essa espectacular natureza que rodea todas essas montanhas toda essa cordilera de Los Andes é producida por um fenômeno que é global de todo o planeta que é a famosa tectónica de placas a costa terrestre está dividida en placas em alguns lugares as placas batem uma contra a outra em outras partes as placas se deslizam e em outras partes as placas se separam aqui na beira do océano pacífico na beira de chile é a parte profunda do océano pacífico que é a placa que forma o chão do océano pacífico vai para embaixo da placa sul americana quando chega a determinada profundidade a temperatura aumenta muito essas rochas são derretidas e se produce um efeito de deformação da costa terrestre e um forte vulcanismo existem mais de 600 vulcões entre Chile e Argentina muitos deles hoje estão tranquilos mas cada tanto algum deles acorda e esse esforço lateral entre o océano pacífico e o continente americano foi o que provocou a elevação da cordilera de los andes um processo que tem mais de 30 milhões de anos e que hoje ainda continua esses vulcães enormes já lançaram grandes quantidades de materiais volcânicos então toda essa paisagem está dominada pela deformação da placa da costra terrestre pelo vulcanismo e também por um fenômeno que é praticamente único que é esse grande pedaço de costra terrestre que foi elevado em cima que é uma grande planície que chegou a estar ubicada a 4 mil metros de altura e que se chama altiplano e em salta se chama puna salta de cucuí se conhece como puna em todo este altiplano existem grandes salares pela sal que foi expulsada pelos vulcões e depois com a água de chuva foi escorregando até formar enormes salares nós vamos subir na parte da cordilera oriental e vamos chegar duas vezes no altiplano quando visitamos as salinas grandes e também quando vamos com o trem a as nuvens aqui quando termina essa cuesta do obispo que vimos recién chegamos a 3457 metros sobre o nível do mar mas vamos ficar pouco tempo lá vamos ficar só umas fotos e daí já começamos a descer para chegar em Cachi onde vamos a estar a uma altitude consideravelmente menor menos de 2.000 metros quando passamos essa parte da grande altura vamos encontrar o Parque Nacional Los Cardones uma quantidade enorme milhões de cardones que são esses cactos que vemos aqui e que oferecem uma paisagem muito particular existe um sendero interpretativo aqui no meio do parque que vale muito a pena fazemos uma paradinha e também para tirar fotos de todas essas montanhas espetaculares que ficam ao redor do Parque de Los Cardones chegamos em Cachi em um hotel boutique lindo que se chama El Cortijo elegante e com muito bom gosto confortável que também fica pertinho do centro na verdade em Cachi tudo fica pertinho porque é uma cidade muito pequena muito simpática e que vale muito a pena conhecer onde parece ser que o tempo houvesse ficado parado tranquilo porque tudo parece ser um lugar como se estivéssemos no século 17 outra vez né a arquitetura colonial que é própria de todas essas cidades antigas do norte argentino essas luminárias de ferro antigas essas calzadas né é um lugar muito simpático esta alegreja que é muito antiga tem como 250 anos e este é o museu de Cachi mais uma imagem de uma rua todas as ruas são assim né todas tem esse jeito essa arquitetura tão particular e tão gostosa para quem chega de uma cidade grande né bom aqui vemos o mapa aqui já entramos em um lugar sagrado né que é o vino em salta né que é algo espetacular que vamos disfrutar muito estamos aqui em Cachi chegamos desde Salta na costa do obispo chegamos em Cachi aqui já temos algumas vinícolas importantes já vamos poder desfrutar de alguns vinhos que são produzidos aqui e daqui vamos a ir direto para Molinos de Molinos entramos em Colomé e e depois vamos mais no sul direto a Cafajate que é a cidade é o centro de produção vinícola em Salta algumas imagens de las vinícolas em Cafajate los cultivos bom quando estamos saindo de Cachi para ir em Molinos passamos por um lugar muito especial pequeno com algumas casas distribuídas no meio de uma paisagem muito tranquila que invita a visitar estas pessoas que são verdadeiros artistas que fazem esses ponchos em estelares antigos com essa tecnologia milenária praticamente e conseguem fazer esses desenhos tão especiais e com tanta qualidade eles ilam ovelha o de llama ou incluso de vicuña para conseguir fazer todas essas peças textiles espectaculares todas essas cores são produzidas com elementos da natureza alá é teñida com raíces ou com plantas ou com minerais as mulheres são encarregadas de hilar alá e de teñir e os homens são os que fazem os ponchos com esses telares antigos espectaculares então aí vamos direto para Colomé Colomé é um lugar incrível é um oásis em meio de uma paisagem muito seca onde chove quase nada em todo o ano mas tem alguns cursos de água que permitem essa irrigação para produzir todas essas plantas de uva e que são aproveitadas para produzir vinhos de altura são os vinhos mais altos do mundo as viñas de Colomé eles têm viñas em lugares a 2.500 metros de altitude Colomé está a quase 2.000 e também tem viñas a 1.300 1.400 sobre o nível do mar quer dizer que quando você produz um viño un varietal que pode ser um Malbec pode ser um Cabernet pode ser um Syrah tudo bem você pode misturar diferentes uvas e consiga um blend um viño misturado onde pode misturar um Malbec com um Cabernet ou com um Syrah enfim saca um viño diferente producido por essa mistura aqui em Colomé eles têm as viñas divididas em espaços quadrados de tantos metros 20 por 20 uma coisa assim e as uvas de cada um desses quadrados de cada um desses quadrados vão todas dentro de um tanque de ácido inoxidável porque eles falam que cada um desses quadrados tem condições diferentes alguns reciben um pouco mais de sol outros tem um pouquinho mais de vento outros estão protegidos pelo edifício de vinícola enfim então eles dividem as uvas e ponem todas essas uvas vão dentro de um tanque mas também além disso eles têm uvas que chegam desde 2200 metros e outras que chegam desde 1300 1400 metros então com todas essas variações elenólogo tem que decidir qual vinho ele vai produzir com todo esse material disponível as uvas se fermentam e viram vinho em cada um desses tanques e oenólogo com toda sua sabiduría tem que misturar para lograr um produto de altíssima qualidade quer dizer que quando este senhor está falando aí ele em um momento fala os vinhos que nós produzimos aqui são obras de arte então você pensa um pouquinho exagerado quem fala que uma garrafa de vinho é uma obra de arte é um pouco exagerado mas quando você entende tudo o que eles fazem nesse lugar tão difícil tão inacessível e com todos esses procedimentos e com tanto carinho tanto amor que sientam pela atividade do vinho você fica praticamente contagiado pelo espírito da vinícola então eu acho um lugar super interessante muito interessante para visitar e além disso eles aí coladinho a vinícola tem o museu de arte de James Turrell James Turrell é um artista norte-americano que ele trabalha com instalações mistura luz natural com luz artificial para conseguir efeitos sorprendentes para as pessoas que não estão habituadas a esse tipo de arte aí no meio da cordilheira no meio de nada eles têm essa instalação de James Turrell e a história pessoal dele também é muito interessante é um cara que era pequeno quando se produz o início da segunda guerra mundial e ele conta toda uma historinha que ele teve desde que era uma criança em relação a como tinha que cuidar da luz e de de aí nasceu todo o interesse que ele teve desde pequeno pela luz e chegou a ser hoje um artista incrível então disfrutamos também disso aí em Colomero também disfrutamos de um almoço espectacular e depois nos vamos para Molinos onde está o Hotel Hacienda de Molinos que é uma casa histórica que foi propriedade do último governador espanhol de Salta que ele quando morreu também está aí enterrado na igreja em frente da casa da Hacienda de Molinos aqui tem o pátio interno do hotel todas essas são portas de diferentes quartos do hotel aqui tem um espaço e nos recomendamos especialmente ficar aqui em alguma dessas mesinhas comendo uma empanada salteira e experimentando um malbec embaixo da luz da lua que é uma coisa absolutamente espetacular embaixo desse mole que temos aqui que deve ter como 300 anos então quando há pouco tempo na Friwe tivemos um encontro com um arquiteto que ele nos falou do conceito simples e sofisticado e nós incorporamos um pouco essa ideia de aquelas coisas que são simples e sofisticadas e o Hotel Hacienda de Molinos é simples e sofisticado é fantástico você passa um dia imperdível porque depois você sai e pode caminhar um pouquinho por esse povoado maravilhoso do norte argentino esta é a igreja que fica em frente ao hotel onde está enterrado nosso amigo governador e se consegue ver esse teto feito construído com madeira de cardão com madeira daqueles cactos que em uma época os espanhols utilizavam muito para construir hoje está proibido não se pode mais explorar os cactos para construir quando saímos de molinos vamos para Cafajate e passamos chegamos a famosa quebrada de las flechas quebrada de las flechas é um lugar imperdível maravilhoso com uma sensação que você está como em uma paisagem um pouco lunar com uma variação permanente de la luz quando incide em essas formas é um extrato que foi formado no fundo de um antigo lago com alguns ingresos marinos e depois todo esse extrato foi modificado pelos esforços laterais do Océano Pacífico empurrando o continente americano como vimos na nossa placa anterior o extrato foi inclinado e ao ser inclinado todos esses bordes foram desgastados pela erosão do vento e da chuva e produz toda essa incrível paisagem que você pode curtir aqui é fantástico porque saímos cedinho do hotel em Molinos chegamos aqui ficamos com muito tempo para tirar fotos para curtir este lugar maravilhoso depois continuamos e chegamos em Cafajate centro de produção vinícola em Salta o hotel Grace Cafajate é um hotel lindo moderno super confortável no meio de um lugar praticamente um condomínio onde dá para também fazer uma linda caminhada sempre quando chegamos aqui na noite fazemos um jantar lindo e depois saímos a caminhar na escuridão se tivemos sorte como hoje por exemplo teríamos lua quando não temos lua passamos por um lugar onde tem umas árvores e sempre nessas árvores são pássaros grandes e de pronto quando nós passamos obviamente o guia não fala nada os pássaros saem voando e as pessoas se pegam um susto terrível mas já era tarde não havíamos avisado nada e depois todo o mundo fica rindo e depois vamos caminhando até um campo de golf que tem esse condomínio aqui dá para perceber como dentro do quarto se ven as viñas aqui as plantas de uva eles não tem ainda uma bodega eles mandam a uva para processar em outras vinícolas em outras bodegas cafajate é uma cidade simpática bonita tranquila com um clima incrível onde eles falam que tem 330 dias ou 350 dias de sol ao ano com ar transparente com essas águas desses rios que descem das montanhas de águas transparentes maravilhosas que trazem essas areias que se misturam com a terra para dar uma qualidade de terra espetacular que depois é transformada em vinho então aí é quando se pode pensar que assim como as antigas culturas milenárias falavam de la pachamama e ainda hoje os salteños e os jujeños falam de la pachamama em las vinícolas e em las bodegas falam del terroir el terroir é um conceito super importante para la actividade vinícola porque el terroir é uma grande categoria que provoca a qualidade de la uva e obviamente a qualidade do vinho então os indígenas os incas falavam de la maeterra e os vinicultores hoje falam del terroir por isso eu acho que também em esses lugares onde la terra continua sendo tão importante as pessoas ficam muito ligadas com la natureza cafajate é um lugar onde também existiram enormes poetas enormes músicos um lugar que influenciou muito fortemente o folclore de Argentina a poesia a música de cafajate é muito particular muito interessante e é algo que curtimos também quando vamos ao museo del vinho que está na cidade aqui é um almoço que temos em uma bodega em uma vinícola espetacular que se chama Piateli é um almoço onde chegamos temos degustação fazemos visita à bodega eles nos dão toda uma palestra maravilhosa de como o vinho é produzido tanto as uvas tintas como as uvas brancas são produzidas lá fazemos degustação degustamos mais ou menos cinco seis vinhos diferentes depois temos esse almoço por passos onde desfrutamos também de mais dois ou três vinhos diferentes é um almoço incrível e bom aí quando saímos de lá nunca conseguimos tirar uma foto de alguém que não esteja com um sorriso enorme todo o mundo sai quase em quatro patas até agora nunca precisamos de uma ambulância mas aí todo o mundo sobe na van e vamos direto para o spa do hotel greys cafajate é um dia espectacular no dia seguinte visitamos outra outra bodega porque a ideia é visitar uma bodega de uma grande produção com uma grande tecnologia e compará-la com uma bodega muito menor artesanal onde já é a quarta generação de uma família que produz vinhos orgânicos que se chama Nani é uma bodega maravilhosa onde tudo se faz hoje como se fazia há 50 anos atrás a única diferença que tem uma tecnologia um pouquinho melhor para engarrafar para cuidar da higiene das garrafas e para engarrafar e eles têm certificado orgânico porque as plantas deles as vidas as uvas deles crescem em um lugar afastado longe daqueles lugares onde se utilizam agrotóxicos então bodega Nani vale muito a pena e tem mais uma vantagem que se consiga um vinho espectacular por um preço super favorável então quando chegamos em Salta muitas vezes quando vamos a um jantar em um restaurante pedimos um vinho de Nani o Malbec que é fantástico eles fazem um torrontês o Cafajate se distingue pelo torrontês um vinho branco seco espectacular e fazem também com uvas brancas fazem um tempero especial para as saladas que é inigualável quando saímos de Cafajate vamos voltar para Salta pela quebrada das conchas que é um extrato geológico completamente diferente a quebrada de las flechas com todos esses tonos vermelhos também erosionados e com formas espectaculares que vamos transitar durante mais ou menos uns 30 40 quilômetros vamos ver sempre todas essas formas diferentes aqui está um rio grande que antes se chamava Calchaqui quando viemos desde Cachi para Cafajate viemos sempre na vela do rio Calchaqui depois o rio dá uma volta para o norte e continuamos vendo o mesmo rio que se junta com outros rios em Cafajate algumas 30 30 mil quilômetros de caminhos que eram transitados pelas caravanas de llamas que permitia toda essa logística toda essa incrível estrutura para administrar o imperio e que hoje está tentando ser reconstruído através de um projeto que se chama Chapak Nhan quando vamos ao museo de arqueologia de alta montaña em Salta vamos a ver uma exposição do Chapak Nhan onde estão incluídos diferentes países como Ecuador Perú Bolívia Chile e Argentina Outro de lugares lindos como o anfiteatro que tem também uma acústica espectacular sempre há algum músico aí tocando algum instrumento e vale muito a pena escutar Quando chegamos em Salta dormimos mais uma noite na cidade comemos mais algumas empanadas ou algum cabrito ou algum alguma pamonha de Salta que se chama tamal mais algum vinho alguns brasileiros fanáticos bebem cerveja coisa que deveria estar proibida mas igual eles vão para frente com esse costume e aqui quando seguimos de Salta e vamos para Cujui vamos por um caminho muito bonito onde o ecossistema muda de um jeito incrível e você de pronto fica no meio de uma floresta no meio de um mato com epífitas com árvores espetaculares que invitam a fazer uma caminhada no meio de toda essa verde espetacular que poucos quilômetros mais adelante vai desaparecer quando chegamos em Cujui quebrada de uma huaca patrimônio de Unesco cultural e turístico da humanidade e chegamos a Purmamarca famoso cerro de sete cores aqui de Purmamarca vamos ver todo esse extrato geológico espetacular com roxas de diferentes idades e diferentes origens está explicado en esta placa que eu gosto muito que mostra as diferentes antigüedades das roxas e onde curiosamente as roxas mais antigas da montaña estão na parte superior e as mais novas estão na parte inferior porque por efeito da tectónica de placas por efeito dessa deformação da costra terrestre que falávamos no inicio aqui mais uma foto do rio que passa aqui por Purmamarca e de Purmamarca vamos a subir por uma estrada incrível que se chama Cuesta de Lipan vamos a fazer todo esse percurso aqui subindo 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 e vamos a encontrar monte de caminhões muitos deles brasileiros porque esse caminho forma parte da estrada bioceânica se conecta com os portos sobre o Pacífico em Chile e Antofagasta sobre todo e muitas mercaderias que são produzidas no sudeste asiático chegam por barco em Chile são carregados em caminhões passam cruzam Chile entram na Argentina e depois vão para Paraguai e para Brasil se você compra um carro construído em Coreia provavelmente tenha passado por aqui e depois chega nas concesionárias em Brasil quando chegamos no topo da costa de Lipan estamos a quase 4.000 metros de altitude sobre o nível do mar aqui está a plaquinha que certifica o clima muda muito aqui normalmente sempre está muito mais frio e tivemos neve aqui e quando passamos para o outro lado passamos a cordilera oriental que havíamos visto naquele diseño e chegamos a la puna ao altiplano onde está as salinas grande a estrada desse aqui desde 4000 descemos uns 500 metros 600 metros aproximados até o altiplano até o salário quando chegamos ao salário vamos a ver montanhas ao redor do salário que parece que não fostam muito altas mas o que passa é que aqui estamos a quase 4000 metros e as montanhas tem mais de 5000 5000 e pouco porque não sobresalem muito das salinas mas acontece que quando estamos na salina estamos muito altos então aqui visitamos a salinha o guia nos vai dar uma palestrinha de como fazem eles para purificar a sal aqui se produz sal para consumo humano e também se produz sal para la industria para processos industriais las pessoas que trabalham aqui tem alguns habitantes de salinas que são muito pequenos são menores não mentira esse famoso truco fotográfico que todo mundo faz dando uma pulada ficando dentro de um chapéu essas coisas que temos que cumprir então é bem interessante todo esse sistema de produção de sal ficamos um tempinho aqui sempre temos que ter cuidado de estar um pouco protegidos do reflexo do sol ter protector solar sobre todo óculos de sol porque reflexo é muito forte é mais forte ainda de quando você vai em um lugar com neve ali pertinho da salina sempre encontramos vicunhas que é um animal maravilhoso próprio de toda essa área a vicunha é o camélido mais valorizado por causa de que ela produz muito pouca quantidade de pelo que é utilizado para aislar e finalmente produzir textiles produzir ponchos por exemplo mas um poncho de vicunha quando você pergunta o preço aí tem que ter cuidado porque é muito muito caro eu já fui muitas vezes e nunca consegui comprar um quando chegamos de volta por Marca vamos fazer uma caminhada no meio daquele cerro de os sete cores lindíssima que vale muito a pena para relaxar para se integrar com essa natureza com toda essa energia que tem esse lugar com todas essas formas e essa geologia que a vezes gostamos também de falar quizás não exagero que são verdadeiras obras de arte por uma marca tem uma feirinha na praça central linda bonita com muita coisa interessante para ver que é o grande prazer das mulheres quando chegam lá que não conseguimos contener elas os textiles muita coisa que se vende no norte argentino também na verdade é produzida em Bolívia e em Peru onde tem grande artesanía de produtos que são próprios de aquelas regiões quando vamos saímos de uma marca vamos a dormir em Tilcara e passamos por Maimara onde tem essa parte da montaña que é conhecida como a paleta do pintor e tem aqui o cementerio de Maimara que fica em um lugar elevado do terreno como quase todo praticamente todos os cementerios do norte argentino sempre estão em áreas altas do terreno com a intenção de não contaminar e também de ficar de frente para a saída do sol de frente para o oriente o hotel em Tilcara o hotel Viento Norte que é um hotel lindo simpático confortável também a duas quadras do centro da plaza central de Tilcara onde disfrutamos também de duas noites aqui Tilcara é uma cidade bem pintoresca tranquila onde tem uma enorme cultura popular se calcula que oitenta por cento das pessoas de Tilcara tocam um instrumento musical tem essas famosas bandas de sicuris o sicu é esse instrumento construído com cana com tubinhos de cana e tem essas bandas que se juntam e tocam quando você passa pela praça da cidade sempre tem música e quando você vai a comer em um restaurante muito provavelmente tem música e eles tem todo esse jeito essa questão de desfrutar de encontros sempre ligados à música todas as pessoas de toda essa área de la quebrada de Umahuaca onde Tilcara é um dos lugares mais reconhecidos pelo turismo no dia seguinte saímos de Tilcara vamos para Umahuaca e desde Umahuaca vamos direto a Ornocal que é este lugar espetacular de uma geologia incomparável que passa durante muito tempo a estraginha para chegar em Ornocal desde Umahuaca era muito ruim então muito poucas pessoas tinham que chegar de 4x4 lá mas nos últimos anos o governo de Salta melhorou muito a estrada e agora é possível chegar bastante rápido e desfrutar dessa paisagem incrível então os salteiros aqueles que moram em Salta falam agora em relação aos jujeiros que moram em Jujuy que como os jujeiros têm Purmamarca e tem o cerro de los Sechicores os salteiros agora têm Ornocal que tem 14 cores então aí é uma disputa e uma briga entre salteiros e jujeiros mas este lugar verdadeiramente é incomparable vamos ficar bem tranquilos aqui porque aqui estamos quase a 4.300 metros sobre o nível do mar mas dá para ficar um tempinho aqui tirar algumas fotos e curtir esse lugar inesquecível voltamos em Umaoaca cidade também muito simpática com com muito artesanato aqui é a igreja frente à igreja é a praça principal aqui pertinho a uma quadra está nosso restaurante preferido que tem uma gastronomia lindíssima fantástica e depois voltamos em Tilcara dormimos em Tilcara e no dia seguinte vamos para Salta outra vez e vamos visitar o Museu de Arqueologia de Alta Montanha Almam onde existem aqueles três famosos meninos incas que foram resgatados de um lugar de uma montanha muito alta a quase 7000 metros de altitude que se chama Yulaylaco e forma parte de uma antiga costume de los incas que era fazer esses rituais onde entregavam a algumas crianças que eram consideradas privilegiadas que na verdade ficavam adormecidas bebiam chicha ficavam adormecidas e eram deixadas como ofrendas a os deuses é uma questão muito polêmica não preferimos não mostrar fotos porque na verdade não são momias porque as crianças estão congeladas por efeito do clima da alta montanha e para ser exibidas o governo de Salta construiu um museu com tecnologia para garantizar tanto a temperatura como o ar purificado e evitar que eles ficam com o tempo que se ficam em mal estado é uma visita onde muitas pessoas ficam absolutamente sorpreendidas nos recomendamos visitar e achamos que é uma experiência praticamente única também de ver três meninos incas como se tivessem morto ontem é muito impressionante e foram resgatadas todas as coisas que eles acompanhavam em seu túmulo brinquedos e coisas que os incas consideravam eles iam precisar em seu encontro com os deuses bom finalmente o trem a as nuvens que é o último dia fazemos todo um percurso com nos van para chegar em san antonio de los cobres que é uma cidade muito alta a cidade mais alta de argentina que fica quase 4.000 metros de altitude daí subimos no trem e chegamos depois de 45 minutos ao famoso viaduto de la polvorilla esse viaduto foi desenhado por o engenheiro Mauri um engenheiro norte americano que praticamente dedicou grande parte de sua vida para construir esse trem e se diz que quando ele chegou a diseñar esse famoso ponte conseguiu a ajuda do famoso Eiffel aquele de la torre em Paris e existe toda uma história incrível de como foi construído esse trem que saía de Salta a 1200 metros de altitude sobre o nível do mar e chegava a 4200 ou seja subia 3000 metros para passar por cima de la cordilera e chegar também em Chile ou seja o projeto original que funcionou durante um tempo era vincular o comércio do Pacífico com o Atlântico hoje se reduz ao trem turístico solamente mais uma imagem aqui o trem quando passa pelo viaduto tem uma ferinha com pessoas locais que subem por aqui por essa trilha então sempre nós recomendamos aos nossos passageiros de fazer alguma comprinha lá com todas essas pessoas locais que são muito legais e que aproveitam muito a chegada do trem então vamos ver agora um vídeo do trem das nuvens que mostra quando o trem saía de salta e chegava ao viaduto ou seja todo o percurso que o trem subia toda essa quantidade enorme de diferença de altitude mas hoje o percurso do trem é menor mas o vídeo mostra muito um pouco o espírito e da experiência que vive acima do trem vamos ver o vídeo agora tchau tchau Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, gente. Chegamos até o final de nossa viagem no noroeste argentino. Espero que tenham curtido. Eu acho que é um lugar que vale muito a pena. Então, aí, acho, não sei se vocês tiveram alguma pergunta que Kelly está administrando essa parte. E, bom, de minha parte, muito, muito obrigado. Oi, Mauri. Foi, acho que, muito bacana. Acho que deu pra gente sentir bem como é esse roteiro. Esse roteiro lindo e essa região maravilhosa da Argentina que a gente, acho que, conseguiu fazer um roteiro bem bacana. Já tivemos muitas pessoas que viajaram conosco, que eu acho que gostaram bastante. Beatriz, muito legal ter você aqui conosco. Sandra, obrigada. e pessoas que estão agora já compraram algumas viagens conosco, que não pudemos realizar esse ano ainda. E que, agora, a gente até vai mencionar sobre isso agora, sobre esses três grupos que temos fechados esse ano, que não puderam realizar as viagens por conta da pandemia. e que a gente até, inclusive, tem a notícia de que essas viagens, agora, finalmente, liberadas pela Aerolíneas Argentinas ontem, vão poder ser realizadas no próximo ano. E que estamos, então, organizando-as para que sejam realizadas no primeiro semestre do próximo ano, de 2021, na melhor época, que é entre março e final de maio. Então, agora, gente, Maurício, vou contar, então, para as pessoas, quando a gente julga que são as melhores épocas para a gente viajar para essa região, né? O que acontece é que a época do verão é a época que chove, né? Então, a gente evita nessa época por conta de algumas partes do roteiro serem realizadas em estrada de terra e, por conta da chuva, eventualmente, a gente pode não conseguir passar por essas estradas. E aí, a gente perderia alguns lugares. Como, Maurício? O trem não funciona no verão. Ah, muito bem lembrado. Fora isso, o trem não funciona. Então, muito bem, Fritz. Obrigada, querido. É, então, a gente... E também não funciona nem no verão nem no inverno. Né, Mauri? Não, no inverno, sim. Ah, no inverno, sim. Mas no inverno... Tem para de novembro a abril. Março, abril. Certo. Então, no verão ele não funciona. Mas no inverno... Como, Alfredo... Obrigada, querido. No inverno, como a gente chega em algumas altitudes um pouco mais importantes, a gente fica um pouco frio em demasiado. Então, a gente evita junho, julho, agosto. As melhores épocas para a gente viajar para lá são entre março e final de maio e setembro, outubro. Final de agosto, setembro, outubro. Stanislau, obrigada. Eu também estou agradecendo aqui, mas, na verdade, eu estou agradecendo pelo Maurício, porque foi ele que falou. Obrigado. Mauri falou muito bem. Eu acho que deu para a gente perceber bem a rica história que a gente tem na região, a rica geologia, quer dizer, é uma região muito antiga, então, de muitas camadas. É uma região que... onde a gente tem uma natureza exuberante, muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no Brasil, com todas essas cores impressionantes, com desertos, com zonas agrícolas, com a altitude, com a vacuna, que para a gente é bastante diferente. E, fora isso, toda a cultura da região de Salta e Rujuy, que é uma cultura muito forte, que é uma região da Argentina que tem uma influência muito grande dos indígenas. Então, tanto na questão cultural, na questão da arte, como na gastronomia. então a gente pode apreciar aí um pouquinho uma Argentina um pouco diferente daquela que a gente encontra no sul, que a gente está mais acostumado a visitar, a região da Patagônia. Bom, então eu falei um pouco da melhor época, eu comentei também que as viagens que estavam previstas para esse ano serão realizadas no próximo ano. Temos mais algumas perguntas aqui, Kelly, que a gente pode responder. Temos muita gente que curtiu muito assistir, a gente fica muito contente. O Maurício realmente é uma pessoa que passa com muita emoção a realidade dessa região. Ele é, acho que o Maurício é uma pessoa que curte muito a Argentina, curte muito o Brasil, então ele faz uma ponte super bacana entre esses dois países. O trem não funciona no verão. Como, Maurício? Os dois melhores países do mundo. Renata, o Maurício acompanha os grupos, sim, e fora ele tem um guia local que a gente trabalha já há bastante tempo, que também fala português. o trem, ele não funciona no verão por conta das chuvas. acho que todas as perguntas já foram respondidas. Tem que entender melhor sobre o trem, o percurso, duração. Então, gente, sobre o trem é o seguinte, a gente vai com o nosso veículo, a gente sobe uma boa parte do percurso com o nosso veículo até chegarmos perto à altitude de 4 mil metros. Inclusive, esse é um dos motivos que a gente deixa para realizar o trem no final do roteiro, porque, como a gente vai ficar umas três horas numa região acima de 4 mil metros, a gente entende que a gente precisa estar bem aclimatado para fazer esse passeio. Então, a gente entra no trem, já numa altitude importante, e ficamos no trem num total de mais ou menos duas horas, duas horas e meia. A gente, a Freeway oferece a alimentação que vai ser realizada nesse dia. Então, a gente oferece um lanche de montanha assim, bem saboroso, com sanduíche, com salada, com salada de fruta. É muito gostoso, que a gente, inclusive, recomenda que, nesse dia, não seja consumido enquanto a gente estiver no trem, e sim na volta. Porque, como a gente vai a mais de 4 mil metros, não é bom a gente estar com o estômago cheio. Então, na volta do passeio, quando a gente estiver descendo, a gente vai parar em um lugar gostoso, simpático, agradável, para consumir o nosso lanche que é fornecido nesse dia. Irma, obrigada, querida. A Irma fez essa viagem conosco também. Eu vi que tem algumas pessoas que vieram, fizeram essa viagem com a Freeway. Se alguém de vocês quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Levante a mãozinha aqui no Zoom, tem um lugarzinho que a gente acena com a mão ou então envia um chat para a gente que a gente libera o som para que vocês possam falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, quiser fazer algum comentário também, é só pedir aqui pelo chat que a gente libera o som. Esse passeio, a Vanessa está perguntando a duração, o tempo do trem em si é de duas horas a duas horas e meia, mas o passeio dura o dia inteiro. Então, a gente sai com o nosso veículo, faz o passeio de trem e volta novamente para a salta com o nosso veículo. Aí tem as paradas que a gente faz tanto na ida quanto na volta, porque esse vale que vai subindo é um vale muito lindo, então justifica fazer algumas paradas para curtir, para tirar foto. quanto à altitude, Renata, nós não temos nenhum lugar onde a gente tem o pernoite em altitude. A altitude, ela permeia o roteiro, mas a gente não fica muito tempo nela. E o nosso roteiro, só uma coisa importante também, ele foi delineado de uma maneira que a gente ganha altitude aos poucos, então a gente dificilmente vai sentir a altitude ou vai sentir alguma coisa que nos prejudique, que nos faça sentir mal. A folha de coca, a gente oferece em alguns dias, ela pode ser mascada, mas na verdade, o mais importante é a gente beber água. Quanto mais a gente consumir de líquido, melhor a gente se sente. e a gente, como eu disse já anteriormente, a gente não dorme na altitude e a gente não fica muito tempo também na altitude, então não é uma viagem onde a altitude tenha algum fator que nos faça gerar preocupação, tá? Não tem esforço físico também, não tem nada, a gente nunca teve nenhum problema importante, nada que comprometesse o aproveitamento da viagem. com a última pergunta, o que é? Eu não posso falar. Sobre o trem, o percurso, duração, os tempos. O trem não tem classes, o trem é uma classe única, é pouco tempo, então não é nada que a gente vá prescindir de sentar numa parte melhor ou menos confortável do trem. são vagões de classe única, é pouco tempo que a gente fica no trem e, na verdade, a gente está mais olhando para fora e a gente vai descer do trem em um determinado momento, vai sentir essa sensação de estar no alto desse viaduto e, nesse momento, a gente tem uma feirinha de pessoas locais vendendo artesanato e coisas assim e toca uma música super emocionante, então é um momento muito emocionante da viagem, as pessoas ficam muito emocionadas. Com relação ao COVID, todas as nossas próximas viagens da Freeway estamos organizando de uma maneira onde nós temos poucas pessoas por veículo, os hotéis que a gente tem contratado são hotéis que estão totalmente envolvidos com a questão da precaução e dos protocolos da COVID com relação contra a COVID, nós temos álcool gel sempre a todo momento, a gente, tanto os nossos, as pessoas do staff quanto os passageiros, a gente vai pedir para que usem máscara e as nossas viagens de uma maneira geral, nessa, de salto, como nas outras, na maioria das outras, principalmente essas que a gente planeja para o ano de 2020, primeiro semestre de 2021, são todas de uma maneira geral, em sua maioria voltadas para o ambiente natural. Então, a gente entende que todos esses momentos em que a gente conviverá dentro de veículos com 50%, 60% no máximo de uso da capacidade total com janelas abertas e, fora disso, em ambientes naturais, em hotéis que estejam comprometidos com protocolos de cuidados orientados pela OMS contra toda a questão da COVID, a Freeway está totalmente vinculada e preocupada a oferecer toda a proteção que o momento requer. Então, obviamente, a gente não vai organizar nada que não seja de acordo com todos esses protocolos. somos super responsáveis e preocupados com tudo isso. Alegrim, você quer fazer uma pergunta? Sim, boa noite. Boa noite. Eu estou querendo saber se dentro da organização para o COVID no próximo ano vai exigir vacina, que tipo de coisa vai ser exigido para fazer viagem? Não só máscara, ou gel, essa coisa meio que a gente já sabe de convivência, mas vão exigir mais alguma coisa da gente para poder vir já? Olha, tem algumas questões que a Freeway não tem condições de assumir, como, por exemplo, alguns protocolos que, eventualmente, o país de destino ou a companhia aérea possa exigir, certo? Então, quando a gente for para a Argentina, a Argentina vai imprimir aquilo que ela julga ser importante para todos os passageiros que estejam entrando em seu país. E nós, como tal, teremos que nos render a isso e fazer aquilo que eles exigirem. Então, é difícil, Alegri, nesse momento, a Freeway dizer só em seu nome aquilo que vai ser obrigatório, entende? A gente percebe que, a cada dia, cada país que abre a sua fronteira vai imprimindo o seu padrão de protocolo. Nós teremos que nos submeter a isso. É claro que isso vai mudando diariamente, né? Cada dia a gente recebe comunicados diferentes de companhia aérea, de países, e cada um tem as suas regras. Nós teremos que nos submeter a isso. Obviamente que o ano que vem a gente acredita que a coisa talvez esteja num outro momento, seja porque já terá aparecido a vacina ou porque talvez a doença já tenha se dispersado de alguma maneira. é difícil a gente responder objetivamente isso nesse momento. Não tem nenhum protocolo até porque a gente depende da Argentina. A Argentina nesse momento ainda não abriu suas fronteiras. Inclusive esse é um dos motivos pelos quais a Aerolíneas Argentinas postergou a nossa entrada para o seu as nossas passagens que estavam previstas para uso até o final desse ano para o próximo ano. Certo? Estamos nos adequando. A Ana quer falar. Diga, Mauri. Acho que a Ana quer falar alguma coisa, mas Mauri, diga lá. Posso falar de minha experiência na viagem a Buenos Aires? Claro, por favor. É, porque na semana passada eu viajei de São Paulo para Buenos Aires de avião, né? Então, eu já havia demorado um pouco minha volta para a Argentina e finalmente decidi viajar, né? Com toda a previsão do caso, cheguei em Guarulhos, havia pouca gente, pouca gente no aeroporto, porque acho que esse dia só saíram uns 10 ou 12 voos, havia voos para a Europa, voos para Estados Unidos, voos para a Argentina. aí todo o trâmite do check-in demorou, porque todo mundo estava separado por dois metros, eles controlavam muito isso, né? Quando você chegava no check-in, havia um médico que media a quantidade de oxigênio na sangue e a temperatura e passavam álcool nas suas mãos, que todo mundo estava com álcool em gel, e aí fomos para o preembarque, fizemos todo esse trâmite de migrações tranquilos, né? E acima do avião, na verdade, eu não sentia assim um estresse. Todo mundo com máscara, todo mundo, eu, por exemplo, tinha também meus óculos, porque falam que também tem que cuidar dos olhos, né? E, na verdade, não sentia um estresse especial acima do avião. Eu acho que estava mais preocupado quando eu fui para o supermercado que quando estava acima do avião. E depois, bom, chegando em Buenos Aires, também todo mundo para entrar no aeroporto medindo a temperatura, tinha que declarar onde ia estar por causa de se aparecia. O governo da Argentina pede preencher um formulário onde você declara também qual é seu número de assento, porque então se aparece alguma situação de alguém contagiado, eles têm que avisar a todas as pessoas que ficaram perto dessa pessoa que estava com o vírus, né? E, bom, agora estou em Buenos Aires, tranquilo, né? Na verdade, para mim, foi mais tranquilo do que havia considerado no início. Certo, Mauri, obrigada pelo teu depoimento, realmente é verdade, Maurício, então, ele saiu daqui do Brasil no domingo e viajou para a Argentina e, enfim, ele realmente me contou que ele ficou menos preocupado dentro do avião do que no supermercado. Acho que, bom, a Argentina, gente, é um país que realmente cuidou dessa questão da pandemia de uma maneira, eu acho, que com muito mais cuidado que o Brasil, né? Tiveram um isolamento social bastante importante, o país ainda não abriu, não se abriu como se abriu o Brasil, a gente não sabe ainda como isso vai se dar, mas a gente sabe que o número de infectados e mortos é incomparável com o que a gente teve aqui. A gente espera que daqui para frente as coisas aos poucos tomem uma proporção menor e, obviamente, nós, todos aqui viajamos internacionalmente, nós sabemos da importância que é nos cuidarmos e sabemos que mesmo estando num pequeno grupo de 10, 12 pessoas, nós saberemos manter todas as questões de higiene, de distanciamento e tudo aqui, todas as precauções que julgamos importantes para manter a nossa saúde. Somos pessoas maduras, conscientes e preocupadas em nos proteger. ao mesmo tempo sabemos que todas as pessoas que provavelmente buscam esse tipo de viagem também são pessoas conscientes e que também possuem um dia a dia de cuidados. A freeway não fará por parte dela esse controle de temperatura, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que numa viagem a própria companhia aérea o fará. e a gente com certeza vai ter alguns cuidados que teremos que tomar que serão exigidos, o tipo preencher formulários e coisas assim e provavelmente atestados de que não temos o COVID, com certeza tudo isso vai ser exigido por companhia aérea. Então, isso não será atitudes que a freeway terá que tomar. Enfim, a gente acredita também que sabemos que até o final do ano é muito possível que tenhamos vacinas já de vários países que já estão sendo anunciadas e que o ano que vem as coisas devem estar um pouco mais tranquilas. bom, gente, agradecemos aqui a presença de todos, esperamos que todos tenham curtido essa live, esperamos que vocês tenham se entusiasmado com essa região de Salta e Ruhui que a gente curte tanto que sabemos ser tão envolvente. Estamos lendo, estou lendo aqui vários depoimentos super bacanas, gente. Mauri, muito obrigada. foi muito gostoso de escutar você falar, eu pessoalmente pude reviver momentos lindos dessas viagens, estamos aí, a equipe da Freeway está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida sobre próximas viagens para Salta, Ruhui, e muito obrigada a todos, amanhã, quarta-feira, teremos uma live diferente, que será na plataforma do Instagram, sobre Noronha, Fernando de Noronha, às 20 horas também, e na quinta-feira uma live sobre São Luís do Paraitinga, uma linda cidadezinha colonial encravada nas montanhas da Serra do Mar, para onde teremos viagens programadas nesse segundo semestre e no nosso próximo Réveillon. Gente, muito obrigada, boa noite a todos e até amanhã para quem puder nos acompanhar. Obrigada, Mauri, beijos a todos. Muito obrigado, gente, grande prazer. Obrigada, Mauri, beijo. E aí a